Música Em minha primeira fala com o homo-democrata dentro desta casa venho falar do orgulho que tenho por fazer parte do partido eleito melhor prefeito do Brasil ao mesmo tempo que agradeço o vereador Deoprates, meu co-religionário, pelas palavras e vejo com bons olhos a chegada do outubro rosa mês em que, como presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Salvador comemoramos esse importante movimento que todos fazemos em prol da saúde das mulheres brasileiras